Meus amores, no vídeo de hoje será de cutilagem e essa cutícula ela é muito fininha. Então venha tirando aqui, vocês notem que não deu para tirar a primeira camada com ela inteira, porque ela arrebenta bem fácil, então como ela é fininha foi assim que a gente fez, tá? Então aqui eu venho agora com a pontinha do alicate. Nessa parte, meninas, vocês têm que ter o máximo de cuidado para poder remover aqui e não vir a ferir a cliente, tá? Aqui é uma cutilagem real e eu vou mostrar para vocês como que é a realidade. Então fiquem aí até o final para vocês verem a dica que eu vou dar, tá? Então aqui com a pontinha eu venho fazendo esse movimento de abre e fecha bem devagarinho, tá meninas? Com bastante cuidado, sempre abrindo a lateral do dedo da cliente com o polegar de vocês, tá? Quanto mais vocês abrirem e puxar para baixo a pele do dedo da cliente, vocês vão conseguir ver a cutícula lá dentro, tá bom? E assim vai ficar um trabalho bem feitinho nas laterais. Então eu venho, ó, dando acabamento para o lado de fora, vamos para o outro lado, somente com a pontinha, tá meninas? Olha para vocês verem. Esse alicate que eu estou utilizando, ele é o 777 da Mundial. Ele é um dos melhores, tá bom? Então venho, ó, sempre movimento de vai e vem e olha para vocês verem como que já dá ali, sai bem a cutícula. E assim eu venho fazendo. Nessa parte aqui, meninas, eu acabei machucando, tá? Porque vocês notem que já está bem vermelhinha essa lateral. Porém, na hora que eu vou fazer a voltinha, o alicate acaba batendo ali e acaba fazendo um machucadinho. Mas eu vou mostrar para vocês como a gente resolve, tá? Quando acontece isso. Então vou molhar aqui, porque já secou também. E olha para vocês verem aqui, eu venho com bastante cuidado para não machucar de novo ali já onde já estava sensível. Vem aqui removendo essa parte de baixo. E olha para vocês verem que ela é bem fininha, quase nem se nota tanto que tirou a cutícula. E olha como que ficou. E agora aqui, meninas, eu venho dando esse acabamento, né? Tirando essa pelezinha. A esmaltação também, meninas, desse pezinho eu postei. Tem alguns vídeos aí atrás, tá? Foi um nude com decoração dourada. Então olha como eu venho abrindo o dedo da cliente para ver o que tem nessa lateral aqui, ó. E olha para vocês verem como saiu bem. Olha como que tinha, gente. Sempre nessas voltinhas, são as voltinhas que mais vai ter. Pelezinha. Tira ali os pelinhos. E agora aqui a gente vai curar essa feridinha, tá? Então, eu vou pegar agora aqui o lapisã. Não sei se vocês conhecem, mas ele é um dos melhores para esse tipo de procedimento. Além dele ser adstringente. Então, eu vou pegar aqui, ele vem em pó. Vou ensinar a vocês como usar. Ele vem assim, ó. Ele é muito bom, tá, meninas? Com o algodão. Vocês vão abrir o algodão dessa forma. Vou molhar com o esborrifador de água. Vão abrir aqui. Colocar um pouquinho do pozinho, tá? Aqui no algodão. Vocês vão molhar de novo. Vocês vão virar, dobrar o algodão. E dar uma apertadinha aqui na onde está o produto. E agora vocês vão passando aqui, ó. Até parar de sair esse machucadinho. Até estancar, né, meninas? Então, eu venho fazendo dessa forma aqui, ó. E olha pra vocês verem como é na hora que ele já faz o curativo desse machucado. Gostaram da dica? Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.